Vocês já devem ter percebido que nós não temos nenhum vídeo falando sobre escolas de inglês aqui na Irlanda. E por que isso? Essa semana nós recebemos muitas mensagens perguntando sobre as escolas de inglês, o que a gente acha, qual escola é melhor, o que a gente acha dessa escola, em quais escolas nós estudamos e o que nós achamos da escola. Mas é difícil responder essas perguntas, porque na verdade já faz mais de um ano que a gente não estuda inglês aqui, que a gente não frequenta nenhum tipo de escola. E nesse um ano, muitas coisas podem ter mudado nas escolas com relação a preço, qualidade, número de alunos, nacionalidade dos alunos, então é difícil falar. Nós só estudamos em uma única escola aqui na Irlanda. E quando nós viemos para cá, a nossa escola era uma das mais baratas. E, consequentemente, ela era feita 90% de brasileiros. Na minha sala mesmo, acho que quase todas as salas, na minha última sala, na última sala em que eu estive, nós éramos 14 alunos brasileiros e um mexicano. E é normal, porque é muito difícil para nós brasileiros, porque o euro é muito mais caro do que o real. Então, para a gente pagar uma escola boa, uma escola mais cara, é difícil. Nós estudamos na escola NED. E esse último ano, pelo que nós temos acompanhado pelas redes sociais, ela passou por uma reestruturação bem grande, eles reformaram ela inteirinha. E ela já não está mais praticando o mesmo preço da época que a gente veio. Hoje em dia, ela já está com o preço bem mais acima, ela já está concorrendo com as escolas medianas. Eu espero que tenha melhorado a qualidade de ensino dela, tanto quanto o preço. E esse é um dos exemplos do porquê que a gente não fica indicando ou falando de escola, porque mesmo na época que a gente estudava, a gente só conhecia a nossa. A gente não tinha conhecimento profundo das outras. A gente conversava com as pessoas que estudavam em outra e tinha noção por cima das escolas. Mas a gente pode dar dicas para ajudar a escolher a melhor escola de acordo com o seu objetivo. E a primeira coisa que você precisa se perguntar é o porquê você está vindo fazer o intercâmbio. Quais são os seus objetivos? O que você quer com esse intercâmbio? Por que disso? Na época que eu saí do Brasil para fazer o meu primeiro intercâmbio no Canadá, a maioria dos intercambistas com quem eu tinha contato, e a gente conversava bastante sobre isso, o foco deles era sair do Brasil, estudar inglês e voltar para o Brasil. Ou porque o emprego deles exigiam o inglês fluente, ou para tentar uma melhor colocação no mercado de trabalho no Brasil. Então o objetivo era sair do Brasil, melhorar o inglês e voltar para o Brasil para conseguir uma promoção do trabalho ou uma colocação melhor. Mas eu tenho visto pessoas com objetivos diferentes planejando vir para a Irlanda. E ultimamente nós temos tido uma interação muito legal com os inscritos do canal. E além das perguntas, nós temos conversado bastante pelas redes sociais. E muitos de vocês contam os planos, as ideias. E alguns dos inscritos falaram que o objetivo deles não seria vir para a Irlanda para estudar inglês ou para aprender inglês. Que muitos deles já falam inglês, e que eles queriam vir para tentar a vida, para tentar uma oportunidade nova, salários melhores, qualidade de vida. Então, se você é o tipo de intercambista que está buscando aprender inglês ou aperfeiçoar o inglês, a dica que eu dou na hora de escolher uma escola de inglês seria Fuja das escolas mais baratas. Porque, como eu já mencionei anteriormente, quanto mais barata a escola, mais brasileiros vai ter. Inevitavelmente você vai acabar falando português. Não tem como. Na minha classe mesmo, a gente falava português o tempo todo. Sempre escapava. E até a professora já sabia falar várias coisas em português. Porque eram muitos alunos brasileiros que ela dava aula. Tipo, muitos anos dando aula para alunos brasileiros. Ela acabou aprendendo. Ela falava frases completas. E ela entendia muito bem. Então, se você tiver condição, ou se você puder esperar um pouco mais e juntar mais dinheiro e pegar uma escola de mediana para boa, seria melhor. Não que você vá fugir totalmente dos brasileiros, porque não tem como. Tem muitos brasileiros aqui. Nós já fizemos um vídeo sobre isso. Eu vou deixar linkado aqui em cima. Mas a dica que eu dou é tentar evitar falar português o máximo que você conseguir. Só falar inglês. Ou então só estar no meio de pessoas falantes da língua inglesa. Ou outras nacionalidades que também estejam aprendendo o inglês. Vai ser muito bom para o seu desenvolvimento. E a cultura também, para aprender, para viver toda essa experiência de intercâmbio. Para emergir na cultura diferente. O que é muito bom. E também tem a questão da qualidade de ensino. Porque quanto mais barata essa escola, mais duvidosa pode ser a qualidade. Porque se eles estão cobrando tão abaixo das outras, quanto que eles estão pagando para esses professores? E por que esses professores estão se sujeitando a receber menos? Sendo que tem escolas que pagam mais. E as escolas estão sempre contratando professores. Estão sempre em busca. Então, qual que é a qualidade desse ensino? Não dá para saber. Mas a questão dos brasileiros, gente. É muito bom ter amigos brasileiros. A gente se entende. A questão da cultura ser igual. Das ideias bater. Do nosso background ser a mesma. De poder fazer uma piada e a pessoa entender. É muito bom. Mas se você está vindo para aprender inglês. Ou para aperfeiçoar o inglês. Não faz sentido. Você só fica falando português aqui. Você não vai aprimorar nada. E para estudar o inglês aqui. E continuar falando português o tempo todo. Sairia muito mais barato você pagar uma escola de inglês no Brasil. O que dá na mesma. Então, não é sair do Brasil e ficar anti-brasileiro. Ai, não gosto dos brasileiros. Eu sou superior. Vou evitar todos eles. A questão é. Tente aprender. Tente viver. Vivenciar isso. Tente usar o inglês. Falar o inglês, sabe? Não ficar dependendo de outro brasileiro para te ajudar. Ou para... Ai, vão comigo ali comprar não sei o que. Fala para mim o que eu falo. Que eu pergunto. Não. Você tem que se arriscar. Sair e falar. Fazer amizade com outras pessoas. Tente expandir. Fazer uma coisa diferente. Você já está num país diferente. Uma cultura diferente. Por que não fazer uma coisa diferente? Entende? E eu estou dando essa dica. Porque essa dica funcionou para mim. Eu fiquei três meses só convivendo com pessoas de outra nacionalidade. Sem falar português. E em três meses eu fui do nível básico do inglês até o nível avançado. Então, para mim, funcionou muito bem. Então, eu acredito que também vai funcionar para você. Mas agora, se você já fala o inglês. E você está querendo vir para cá para tentar a vida aqui. Então, nesse caso, você pode optar pelas escolas mais baratas. Porém, vocês têm que pesquisar certinho essas escolas. Porque se elas não cumprirem as normas que o governo impõe, eles podem simplesmente fechar a escola e deixar os alunos a ver na viu. Nós já vimos isso acontecer aqui. Logo que nós chegamos aqui, isso acontecia de monte. Hoje em dia, está muito mais difícil. Porque todas as escolas estão dentro do padrão. Eles acabaram fechando todas que estavam fora dos padrões. Mas, ainda assim, é bom ficar esperto e pesquisar direitinho. Se você está vindo por agência de intercâmbio, veja no contrato. Porque no nosso contrato tinha uma cláusula que falava que se a escola fosse fechada, eles tinham a obrigação de nos matricular em outra escola. Então, verifica no contrato se tem essa cláusula. Outra coisa que eu queria falar também, não é porque você já entrou no país, pegou o seu visto de estudo, que você pode abandonar a escola agora e trabalhar 40 horas semanais e esquecer da escola. Você precisa frequentar a escola normalmente. Afinal, o seu visto é de estudo. Então, você precisa estudar. Se eu não me engano, você tem que ter uma frequência de 75% nas aulas para não ter problema com a imigração. Caso contrário, você pode ter problemas como, por exemplo, você pode não conseguir renovar seu visto aqui, se você sair para fazer uma viagem no retorno, eles podem não te deixar entrar no país. Ou até mesmo ficar ouvindo o agente da imigração te dar uma bronca por causa do atende-se. Então, é bom que você tenha muito claro qual é o seu objetivo com o intercâmbio para que você não venha investir seu dinheiro numa coisa que não vá te dar o retorno que você deseja ou que você vai ficar frustrado depois, né? E essas são as dicas que a gente tem para dar para vocês com relação à escola. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude vocês na hora de escolher uma escola aqui na Irlanda. Então, se você gostou, dê seu like. Caso você tenha algum amigo que esteja querendo fazer intercâmbio, compartilhe esse vídeo com ele. Eu estou falando muito rápido. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas é isso. Falou, até mais, tchau. Tchau.